Uma dona de casa vai ao supermercado fazer a compra mensal. Ao concluir a compra, observa que ainda lhe restaram R$ 88,00. Então, restou R$ 88,00 para ela. Seus gastos foram distribuídos conforme mostra o gráfico. As porcentagens apresentadas no gráfico são referentes ao valor total em reais reservado para a compra mensal. Qual o valor total em reais reservado por essa dona de casa para a compra mensal? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, você vai ter que somar todos esses percentuais aqui, meu anjo. Todos esses percentuais você vai ter que somar. Vamos somar lá? Olha, 30,2, 17,5, 12,4 e 22,3. Tudo bem? 2 mais 5, 7, 11, 14. Vai 1. 1 mais 7, 8, 10, 12. Vai 1. 1 mais 3, 4, 5, 6, 8. Então, dá 82,4%. Tudo isso dá 82,4%. Só que ela restou R$ 88,00. Então, o que sobrar vai ser igual a R$ 88,00. E o que sobra é 100% menos 82,4%. Deixa eu fazer melhor aqui. Você vai ter que fazer 100 menos 82,4. Bota 0. Vamos fazer essa conta? Aqui vai pegar emprestado. Vai virar 9. Aqui vai virar 9. Aqui vai virar 10. 10 menos 4 é 6. 9 menos 2 é 7. 9 menos 8 é 1. Ou seja, 88 é uma regra de três pontos. 88 representa 17,6%. Por quê? Ali dá o percentual de tudo que ela gastou. Correto? O que sobrar vai ser o dinheiro. Porque ela foi com o dinheiro para gastar. Correto? E daí, X é 100%. Opa, 10 não. X é 100%, que ele quer o total. Morreu. Show de bola? Multiplica cruzado, por favor. A brincadeira fica. 17,6X igual a 8.800. 17,6 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Galera, deixa eu te ensinar um negócio. Você, geralmente, fica sofrendo com esse lance da vírgula. Mas é simples. Você vai ver exatamente isso aqui. Se tem um número aqui, é só botar um zero em cima que a vírgula acaba. Para acabar com a vírgula é isso. Um número, um zero. Então, fica 88.000 dividido por 17,6. Show? É essa conta que eu tenho que fazer. E aí, vamos fazer essa conta aqui comigo. 88.000 divididos por 17,6. 8 não dá. Vai ser aqui, né? O primeiro número. 1, 1, 4, 5, 5. Então, é 1, 4, 5. É 1, vai ficar longe, né? Vamos ver o 4. 17,6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 7, 28 com 2, 30. 4 vezes 1, 4. 704. Pô, dá para ir mais um pouquinho. Dá ou não dá? Então, eu vou no 5. Fui de bola? Entendeu? A importância de você olhar para a resposta e usar ela a teu favor? 1, 7,6 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35 com 3, 38. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Opa, já deu exato. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Dá 500. Por quê? Já deu exato. É só eu botar os dois zeros. Então, letra D. Essa continha aqui, linda. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Aqui abaixo do vídeo tem o link do nosso curso. É só clicar e faça agora mesmo a sua inscrição. Por quê? Esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Nesse curso, você vai aprender o método MPP em três passos. É isso aí. Você vai aprender a interpretar, a resolver e vai aprender também a destravar a matemática de uma vez. E, cara, a sua vida vai decolar. Aqui a aprovação é certa. Você não vai ter mais medo dessa matemática do Enem. Então, faça agora mesmo a sua matrícula e venha estudar com quem conhece, com quem aprova. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL